Salve, salve rapaziada, Maurício Assis 011, mais um videozinho aí rapaziada. Rapaziada, hoje é dia 10, dia 10 de março de 2019, exatamente a meia-noite e 35, é um bom dia né, nem boa noite mais. Rapaziada, estamos indo ali para Mungagá, estamos indo nessa hora aí porque é a hora que deu para estar indo, estamos indo ir aqui, a minha namorada Fernanda está aqui na garupa. E meu irmão Márcio está vindo aqui com o carro atrás, ele está de carro porque ele está levando a família né, então não deu para o Márcio estar indo de motoca. Vou até parar no pedágio aqui para esperar ele. Aqui está falando que o percurso nós vamos chegar lá por volta de 12h22, creio que chegaremos antes desse horário que está falando aí. E que pedir a Deus que dê tudo certo, a noite é complicada, a noite é traiçoeira né, mas vamos com Deus aí e que vai dar tudo certo. Beleza rapaziada, vou estar cortando o vídeo para não ficar muito longo e mais na frente eu retorno aí, valeu! Salve rapaziada, estamos aí de volta, já estamos na rodovia dos imigrantes, estamos aqui no município de São Bernardo do Campo, o tempo está meio uns relâmpago aí, uns raios. Espero muito que não chovam, as capas estão aqui no baú, mas eu espero muito mesmo que não chovam, para não ter que parar para vestir a capa. Beleza? E estamos aí. Salve galera, estamos aí de novo, estamos aqui descendo a serra, estamos nos túneis né. Já já para pegar a saída de Bangagá, até o destino final, diz o Waze aqui, está faltando 48 quilômetros. Deixa eu sair dessa faixa aqui, senão vamos olhar as pernas. É, diz que está faltando 48 quilômetros né, então vamos, vamos aí, na mesma pegada aí, chega lá, se Deus quiser. Salve, salve galera, estamos aí de volta. É, aconteceu o que eu temi rapaziada. Começou a chover, está chovendo bastante, dei mó talento na motoca hoje, vai fazer o que? É assim mesmo né. Vamos aí, em paz, graças a Deus, paramos para colocar as capas. Entreguei a, o celular que está com a localização, a GPS para o Marcio, que eles vêm lá no carro. Estou indo atrás. É isso aí rapaziada, já estamos em Mongaguá. Agora é só, chegamos ao destino. É isso aí, hein, Pedro de Torredo. Eu mesmo nunca vim para essas partes aqui de litoral sul. Primeira vez que eu estou vindo para cá. É isso aí, já são duas e cinco da manhã. Tivemos que parar para colocar a capa, né, o Waze previa a chegada de duas e seis. Era duas e sete, uma coisa assim. Nós perdemos ali uns dez minutinhos para, para colocar a capa, então. Mais uns, uns dez minutinhos aí, creio que estamos chegando. E aí, não vai só, né, antes de levar. o show fazer a devor finalizando o vídeo por aqui vamos ver como é que vai estar chegada lá o paulo tá lá o alec está lá olha o cérebro como tiver a fazer lá tiver animado ainda bravo vídeo a gente dorme e amanhã tamar e fechou a minha rapaziada nós daqui a pouco se quiser